Olá pessoal, estou de volta! Hoje um vídeo em homenagem a participante mais fedorenta dessa edição do Big Brother, Viih Tube, a pessoa que tomou, sei lá, três banhos desde que entrou, sendo dois porque caiu numa prova que tinha água e o outro porque foi no choro do Fiuk quando ela abraçou ele. Viih Tube é a personagem que fede tanto que alguns participantes do Big Brother acordam pensando que estão na fazenda. Ué, quem ficou de limpar o cocô dos animais? Viih Tube, você trocaria o BBB pela fazenda? Já saiu notícia sobre 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 peitos da Viih Tube, sobre a prisão de ventre, que ela era uma prisão de ventre tão forte que para soltar essa prisão só o STF. Então eu preparei uma homagem à Viih Tube que, olha, verdade seja dita, Viih Tube é a única pessoa que tem uma foto no Cristo Redentor, ela de braços abertos e Cristo tampando o nariz. Quando ela vai no banheiro não precisa nem dar a descarga, a bosta vai embora para não sentir o cheiro dela. Quando Viih Tube foi no Projeto Tamar, as tartarugas aprenderam a correr. Quando ela mergulhou no mar, os peixes foram para a areia para poder respirar melhor, porque era um ar mais puro, né? Olha, se ela for tomar banho num chafariz de praça, os mendigos vão embora e a estátua da praça também. Se ela anda na calçada, a bosta atravessa a rua por causa do cheiro dela. Viih Tube fede tanto que o e-mail que ela envia vai direto para a lixeira. Quando ela manda áudio no WhatsApp, já vem com bafo. Olha, quando Viih Tube vai ao banco, os idosos deixam ela passar na frente para que aquele cheiro vá logo embora. Quando ela foi visitar um parente no hospital, três pessoas já acordaram do coma. Pô, tô entubado no esgoto, tira isso daqui, que porcaria. Até para fazer boas ações é mais difícil. Uma vez ela foi dar comida para um morador de rua, ele foi embora puto falando, prefiro passar fome. Nossa, tô enjoado agora. Uma vez ela foi mandar uma oferenda para Iemanjá, colocou o barquinho no mar, enviou com incenso e perfume e recebeu de volta de Iemanjá com um bilhete você precisa mais que eu. Olha, se os índios fedessem tanto assim, Cabral não teria descido do navio. Na boa, para acabar com esse cheiro, ela tinha que usar desodorante como se tivesse grafitando um muro. Agora, tem suas vantagens. Viih Tube conseguiu ir na Disney e andar em todos os brinquedos sozinha. Não precisou nem gastar dinheiro. Aliás, as notas de dinheiro no bolso dela, os animais estão mortos. O lobo-guará já entrou em extinção. Ela tem a nota de 200 sem o lobo. A família da Viih Tube é a única que ficou feliz com a pandemia, porque agora eles têm uma desculpa para andar de máscara. Não, filho, não é por causa do seu cheiro, não. É porque precisa usar, né? Por conta do Covid. Se você gostou dessa pequena homenagem à Viih Tube, a maioria dessas piadas está aqui no Livro dos Insultos, a Bíblia do Humor de Insulto. Livro que, ao ser lançado, foi o mais vendido no Brasil e estava esgotado, mas agora estará à venda de volta. Em breve, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas no mês de abril, o Livro dos Insultos está à venda exclusivamente no site fabricadohumor.com.br. Se você gostou dessa homenagem, se você tem um amigo fedido, marque ele aqui nos comentários. A gente se vê. Até breve. Tchau, tchau.